Os restaurantes populares se destacam como um importante equipamento público de segurança alimentar e nutricional. E tem como objetivo promover o acesso da população urbana à alimentação adequada, a preços acessíveis, com prioridade aos segmentos mais vulneráveis. Trazer uma palavra de incentivo a esse extraordinário prefeito, o prefeito Lemil, que eu conheci recebendo um prêmio no SEBRAE como um bom prefeito, e fazer a inauguração do restaurante popular, vistoriar as obras aqui da praça, do Mais Asfalto, e principalmente garantir ao povo de Urbano Santos que o governo Brandão está com Urbano Santos. A estrada vai ser concluída, mais obras chegarão e que o prefeito Clemilton não vai ficar sozinho. Ele tem o governador Brandão do lado dele. Em Urbano Santos, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, SEDES, entregou o centésimo décimo primeiro restaurante popular. O governador que é muito sensível a essa causa, essa semana que ele vô, para o Paulo, tem essa pesquisa aí, onde a gente vem, que 33 milhões de pratos acessíveis passam como, né? Não existe a segurança do prato, na vez, dessas famílias. Então, a gente está rimando contra esses índices. E aqui hoje, a gente está o projeto do restaurante popular de Urbano Santos, visando justamente combater esses índices. Então, a gente fica tendo uma alegria enorme. O prefeito de Júlio, o prefeito de Mil, a ex-prefeito de Iracema e o deputado do Paulo Neto, lutado também muito por esse resto também. Diversas autoridades estavam presentes na solenidade. A saber, a ex-prefeita Iracema Vale, o prefeito de Belágua, Erlon Costa, vereadores de Urbano Santos e Belágua, e secretários municipais, bem como do Estado. O prefeito anfitrião, Clemilton Barros, acompanhado da primeira-dama, Joela Reis, dava a honra da casa. Aqui do meu lado, o prefeito Clemilton Barros. Prefeito, nós sabemos que empreendimentos como esse, obras como essas, só são possíveis devido ao prometimento do gestor, no caso aqui, representado pelo senhor, que representa o município de Urbano Santos. Nós recebemos aqui a equipe do governo do Estado do Maranhão, o nosso governador, Carlos Brandão, aqui representado pelo nosso secretário Sebastião Madeira. Estou muito feliz de recebê-los aqui. E a minha alegria é maior de estar vindo para cá, trazer, inaugurar obras. Urbano Santos aniversaria, mas quem ganha os presentes é o povo de Urbano Santos. Essa cidade que é uma cidade que está em franco desenvolvimento, com o investimento do município, mas também com o apoio do governo do Estado. Eu estou muito feliz por saber que o governo do Estado, o governador Brandão, está olhando para Urbano Santos, tem um carinho com o povo de Urbano Santos, e nós vamos retribuir isso, apoiando ele, dando a ele todo o apoio para que ele possa continuar na gestão e melhorando ainda mais esse Estado que tanto precisa do nosso governador. Desejo a ele sucesso na recuperação, e eu tenho certeza que ele vai continuar mandando recursos para cá, obras e serviços para o nosso povo. Sobretudo, a nossa estrada, que é a conclusão, ainda esse ano, se não, mas no próximo ano, se Deus quiser, eu quero que essa estrada, ela se concretize, como um sonho desse povo de Urbano Santos seja realizado, porque merece e precisa. Só 93 anos de sonho dessa estrada, e com o Carlos Brandão, ela será uma realidade. O restaurante popular, que fica localizado na Rua São João, no centro da cidade, serve diariamente. Em certo final de semana e feriado, 350 refeições por dia, sendo 200 almoços e 150 jantares, ao custo de apenas R$ 1,00. Tchau.